E aí galera, beleza? Sexto gozo Tamo aqui num lote Aqui, véi Entendeu? O amigo nosso trabalha aqui com os caminhões dele, com os trator Pega o lixo na casa dos clientes Demolição desse trem, já aqui aí Quebra tudo aí com a máquina e depois enche os caminhões E leva pro dump Vamos adesivar esse caminhão amarelo aqui Desesivar esse caminhão branco O trator E tem mais uns outros equipamentos aí Uma escavadeira ali Uma escavadeira Menorzinha ali Vou filmar aqui pra vocês A lateral desse caminhão aqui da cabine O jeito que ela tá agora Pra vocês verem O jeito que o caminhão tá agora Certo? E depois vocês vão ver ele depois com o adesivão aí Essa aqui galera, essa aqui É onde a brasileira Vem Vem trabalhando pesado aí Aqui não tem moleza não Aí ó A galera trabalha pesado Deixa eu ver o motorzão bruto Aqui nós vamos arrancar essas Esses emblemas aqui Pra poder pôr o adesivo Tirar aquela tampinha ali Passar o adesivo aqui Desivar aqui ó A lateral dele aqui assim A porta A logomarca aqui Né Aqui as caixas de lixo As caixas de dump Que o pessoal chama Nesse caminhão aqui ó O cara bateu ele Um tempo atrás Ele bateu Regaçou a suspensão Da frente aí ó Imagina a porrada Pra estragar Pra fuder a suspensão De jeito aí Esse caminhão até dois anos atrás Ele tava rodando O motor dele é muito bom Os caras falam Muito bom mesmo Inclusive ele tá até com o adesivo Que eu fiz um tempo atrás Com meu amigo Ronaldo Que hoje tá no Brasil O Diesel Howling O motor tá sujo Tá feio Mas esse motor Ele tá rodando ainda Funcionando Parou funcionando Inteirão Mas Como Aqui na Califórnia Tem uma lei aí Agora que Os caminhões A partir do ano que vem Tem que ter um filtro Que polui menos Esse caminhão já não se enquadra mais Porque Não compensa Arrumar ele Aí o que eles fizeram Eles cortaram o chassi dele Arrancaram o sistema de Sistema hidráulico do caminhão Entendeu E fizeram Do sistema desse aí Fizeram esse caminhão branco aqui Esse sistema aqui Não vem de fábrica não Aqui os caras Pegam os caminhões Cortam o chassi Tudo Emenda Vai ligando aí Faz outro caminhão Esse aqui tá com o motor bom Cabine tudo Documentado Certinho E aí Ele Tirou o sistema Daquele caminhão lá E pôs aqui Mas aquele caminhão ali Motor rodando Motorzão Diz que Motor bom Mas Felizmente Não compensa arrumar Porque Pra colocar o filtro O filtro de ar Que não pulou E só o filtro é Quanto que é Quanto que é um filtro desses aí Pra caminhão Que eles estão Tipo assim Um caminhão que não tem Você vai instalar Quanto você acha que gasta Depende O motor Vai mais ou menos de 14 até 20 Mil dólares Só o filtro Instalado né Caralho É foda Você compra um caminhão Por 30 Com filtro e tudo Não compra Com filtro e tudo Compre Esse aqui se eu não me engano Foi 17 mil 17 mil E esse já tem o filtro Tem o filtro Massa Ô bro Como é que é o seu nome mesmo Fagner Fagner Ó rapaz O cara é cantor Ô Fagner Quanto tempo você mora aí Eu já tô Quase fazendo 11 anos É Quase 11 anos de Califórnia Não tem um pingo De vontade de ir embora No Brasil Tem não Só pra ver a família E você sempre trabalhou No pesado aí Sempre no hauling No hauling Sempre aqui no pesado Mas você fala assim Ah não tem Vou dar pra voltar pro Brasil Quais questões Você fala Segurança Escola Liberdade né Liberdade você não tem Você não pode ter um carro bom Você não pode ter nada Você não pode ir num lugar Que você quer Tem vontade de ir No Brasil você fala né Não tem dinheiro pra ir Uhum A vida aqui Eu já acostumei Meus filhos já tá Nasceu aqui É Eu não penso em ir embora Mas também Então você tá com os molequinhos Já o que? De 8 anos? De 10 anos? Eu tá com Minha filha tá com 3 Minha filha tá com Vai fazer um ano agora Ah é? Bom Aqui é o lugar né Sinceramente Deu a oportunidade E eu não quero Jogar ela Jogar ela fora não né Trocar um certo Pelo duvidoso Que você já sabe Como é que é É brabo né Bom demais Aí galera Aqui o E o que você vê Você fala que você dirige Caminhão Ou você trabalha Com maquinário Ou é na pá mesmo Agora eu tô mais no maquinário É? Antes era picareta Pá Era tudo Eu gosto de tomar Só no maquinário E como é que você aprendeu Pra trabalhar No dia a dia Ou você fez algum curso Pra trabalhar com maquinário Dia a dia Aí os caras Fui te ensinando Não Vai lá Quebra aquele lixo ali Não vai lá Pega o bobquete Sobe lá Vai lá Não não quer mexer não Não vai lá Aprende Aí depois que aprende Fica mais fácil Até o jeito Aí depois que aprende Também não quer largar Do bobquete Aí depois que aprende Quando desce Quando sobe o funcionário Lá eu já grito Desce daí Isso aí não Tem dono Pé o carrinho ali A pá ali né O carrinho lá A pá lá Pra vocês Aí tá beleza Aí tá filé Esse aqui também vai Não vai? Vai Aí vai Aí vai também Ficou mais fácil Aí né Com estilete De jeito né Você tava sofrendo Aí antes né Penando Arrancar Acabei com Meu dedo O patrão Deu a missão Pro Fagner aqui De limpar os adesivos Que tá no caminhão Arrancar a cola deles Cheguei aqui Eu tava apanhando Aí pra No seco Aí tentando Arrancar a outra Aí no seco Mas não sai dinheiro Não Passa a gasolininha Aí que a mulher sacola Você rapa o cochilete Fica zero E deixa eu falar Fagner O que que é o dia De um peão aqui Um peão de pá O cara que Que é o cara Que tá ali Agarrado na pá Na marreta Tem patrão Que tá pagando 110 Alguns 120 Alguns já tá pagando Na pá mesmo A careta tá pagando 140 160 Até 160 Até 160 já tem Até 160 já tem Se o cara for muito bom Também né Se for bom de trabalho Tem por 160 Mas não é com todo mundo Também não É difícil achar um patrão Que pague isso tudo Pra um funcionário Tem que ser um funcionário Bom Encontrar um patrão bom Também Mas normalmente É 120 Aham O meu olho Trabalhador Tá 120 Aham Já tá um bom tempo Ficando 120 E o cara que trabalha na marca Que negócio Você tá hoje Eu tô ganhando 200 dólares Mais um comer Como que sai 210 Tem dia que eu ganho café Ah então você ganhou Então você te paga o dia 200 contas E a gente te dá o almoço Então mais ou menos É, dá o almoço Ah é bom aí Já tá bom Melhor que é Na pá Na picareta Já sofre menos É as costas Ah já E apesar que as costas Também já foi embora Já moeu Já moeu Já não anda prestando Pra nada É E o que você acha Dessa galera Que pensa vim pra cá Hoje em dia Pra fazer dinheiro Pra fazer Como é que diz Aquela vida de garimpeira Você vai lá Pra Vou lá no garimpo Rapaldinha que tem E voltar pra minha terra É Você acha que isso ainda é possível Não Essa galera aí Ele pode vir Com pensamento Igual eu vim Pra ficar Se quiser ter uma vida tranquila É Se quiser ter uma vida tranquila Lógico Muito trabalho Né Mas Você vai trabalhar Duro Diferente do Brasil Trabalho no Brasil também Alguns trabalhos São pesados Mas aqui O trabalho é diferente Do Brasil Ele fala Ah eu levantava cedo lá Ia tirar leite Acordava 3 horas da manhã 4 horas da manhã Mas é totalmente Diferente no trabalho daqui É Já conheci outras pessoas Que chegou de lá pra cá Não Eu mexia com a fazenda Eu sou forte Eu trabalhava Acordava cedo Só que quando chega aqui O trabalho é diferente A pessoa vai cansando Vai cansando Aí vai chegar no ponto Realmente Não É verdade Aqui É totalmente diferente Do Brasil O trabalho A gente cansa Agora as pessoas Agora as pessoas Que estão querendo Vim pra cá Se for pra viver aqui Dá pra viver Tranquilo Comprar o carrinho Ter uma casa confortável Não Vou levantar um dinheiro rápido Lá com 2 anos E vou voltar pro Brasil Construir alguma coisa A não ser que ele vem Já trabalhando De empresário Alguma coisa Alguma coisa fixa Né É Porque se trabalhar No Raul Igual a gente trabalha Ele não consegue nada Aqui hoje Consegue viver Porque hoje Você vai no mercado Hoje Você vai no mercado Hoje Você vai lá Com mil dólares Pra você fazer Uma compra por mês Uma compra É Vamos botar aí Não vamos botar muita coisa não Vamos botar de 600 A mil dólares Depende do Do tanto que Hoje o gasto Com as pessoas Tem também na casa No caso você que tem Família Filho Tudo É mais ou menos De 800 a mil dólares Né Se for botar Todos os gastos Que você tem Todos os gastos Torna Muita coisa Uhum É muita coisa E seus meninos Estão na escola Não Ainda não Agora em janeiro Agora minha filha Já vai entrar Ah é Primeiro aninho dela Na escola Primeiro aninho E automaticamente Depois já vai levar Meu filho Por enquanto Ela está só Falando português Aprendendo português Depois nós Fomos para a escola Ou vocês já estão Passando o inglês Para ela 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 que está ensinando Nós Porque ela Ela quer E aí aprende Ah é E aprende Esses desenhos Essas coisas Aí aprende Mas em casa mesmo Nós só conversamos em português Porque em inglês Todo dia ela vai aprender Na escola Querendo ou não Vai ser a língua dela O país Que ela está aqui É só inglês E a gente tenta levar ela Mais no português Para ela não Fugir tanto do português Certo Tem várias crianças Que tem dificuldade De falar português Às vezes Tem vergonha De falar Uhum Tem vergonha De falar Minha língua Eu quero Não te quero Falar só inglês Tem muito problema É É isso aí gente É E Pensando de vir A vida aqui Não é fácil Não Não é Chegar ali E falar Ó Enchei um monte de dinheiro Não Chegar ali Vou comprar isso Vou comprar aqui Vou andar de modo Vou comprar Até o gasto estabelecer Conseguir achar um emprego Que vai dar uma renda legal Né E E ter uma certeza Que Amanhã tem trabalho E tudo mais Firmar num trabalho Ter a confiança De um patrão aqui Que vai te pagar Uma grana legal Vai um tempo aí né Vai um tempo aí né Vai um tempo bom Porque Não é chegando aqui E falar assim Ah eu vou comprar Aquele carrão ali Ah vou comprar essa moto Uhum Não é assim Você tem aluguel Vou pagar Você tem suas coisas Tem suas despesas Já vai pensar Alguma coisinha Que você está lá no Brasil Às vezes tem a família Mais humilde Tem que ajudar um pai Uma mãe no Brasil É Às vezes você quer Até construindo Alguma coisa lá Tentando alguma coisa Não vai ser de um dia Para o outro Que você vai ir Uhum Tem um carro bom Uma moto boa Geralmente Quando a gente chega aqui Eu cheguei mesmo Eu comprei um carro De 500 dólares Quando eu cheguei Uhum Só para ir para o trabalho Você chegou em 2002 2003 né 2003 né 2003 Até hoje Eu tenho um carrinho velho Que está ali O capô aberto lá Gente Onde é lá Não sei se preocupar não É velhinha Deu trabalhar E assim Mas você tem um outro Melhor para andar com a esposa Final de semana Ou esse é o carro Do dia a dia direto Não Esse é para o trabalho Minha esposa tem um carro Dela Também para trabalhar E às vezes a gente sai com ele Porque é melhor um pouquinho Uhum E eu tenho o meu carro Também De passear Qual que é o O meu Subaru STI Oh rapaz Olha só É o que eu mais gosto É o barulho né É o barulho É indiscutível Que cor que é Azul Preto É o preto Massa É indiscutível o barulho Bom gente Igual eu vou mandar uma água aqui Dar uma lavada aqui Para o meu amigo Paulo Começar os seus trabalhos nele Aqui Para ele ter que negativar o caminhão Um ano depois Ah outra coisa Já que nós estamos falando aqui De américa e tal Você veio falando inglês Você aprendeu Ou você Falar aquele inglês In pouco ainda Não Vim sem falar nada Só Quando o pessoal Falou não Hi hi Bye bye Sem saber muita coisa Mas aí Você vai Até hoje Eu nunca fui para a escola Porque realmente Não tem tempo Quando a gente trabalha Às vezes chega a noite Não dá tempo você ir para o colégio E cansar-se também né Quando chega mais cedo Você está com o corpo cansado Não quer ir para a escola Porque até ir em casa Banhar Voltar para a escola Já acabou as aulas Então A gente aprende O básico na rua E com o tempo Você vai aprendendo mais Perfeiçoando mais Trabalhando com Com americano Ou essas coisas Você vai perfeiçoando mais Mas é complicado No começo É difícil Mas hoje Depois de 11 anos Se você for botar de 1 a 10 Que nota você daria Para o nível de inglês Que você está hoje Se fosse na escola Melhoraria Mas como eu não fui De 1 a 10 E eu dou mais ou menos Uma nota 5 Porque eu sei me virar Já Não depende de ninguém Não depende de ninguém Já sei me virar Um 6 a 5 Já está bom Se você assistir um filme americano Você consegue entender tudo Quase tudo Quase tudo Não todo Mas algumas palavras Fica para trás Fica para trás Mas muitas das vezes A gente entende Depende do filme A gente entende tudo E já teve alguma situação Aqui que você Que você Falou assim Caralho Acho que agora Você tem uma vergonha Ou então alguém te humilhou Por falta do conhecimento Já Já teve Várias vezes Tem algum que você lembra Para contar para o pessoal Aqui? Uai Eu tenho uma Já faz muitos anos Quando a gente chegou A mulher Falando inglês comigo E eu Estava entendendo E você era onde Você estava indo aonde Fazer o que? Eu estava no trabalho Já fazendo uma demolição Aí a dona da casa Foi falar com você? Ela foi falar comigo E falando E eu não sabia falar Muita coisa Só eu concordava com ela Aham Yes E ela E ela falando para mim Largar A cerca Que eu estava arrancando E ela pediu para mim Parar de arrancar E para mim Eu estava entendendo Yes Ok Yes Ok Quando eu fui ver Esse é o Valber? É Esse é o Valber Esse é o caminhão novo dele? É Esse foi o que eu comprou agora É mais um caminhão para mim É deus vale Se Deus quiser Quando eu fui ver Meu patrão me ligou Eu atendi o telefone Ele falou Moço O que você está fazendo? Eu falei A mulher mandando arrancar uma cerca Aqui Eu estou arrancando Ela falou Não Não é para você arrancar a cerca É para você deixar ela quieta Ela está pedindo para você deixar E você está continuando arrancando Ela está nervosa Eu falei Desculpa Pede ela Desculpa Eu falei Não Quando é assim Você não fala nada Você fica calado Fala para ela que você não fala inglês Eu falei Não está bom Aí depois dessa vez Eu já não Não bateu de frente Não Quando falava comigo Falava não Não fala inglês não Aí ela ligava para o patrão E ele Olha Olha aí Olha aí o patrão aí Olha na área É nóis Olha galera E aí Vamos aí fazendo entrevista com o Mr. Fagner aqui Tranquilo Trocando ideia aqui Tá certinho Vou só levar o Natal Mais um para nós adesivar? Mais um Ô bom aí Bonitinho Tá Fagner? Tá bom Você tem que levar aí Olha Você vê Tinha uma tabu Fagner Ó ficou bonito demais o adesivo Viu Ficou? Ficou Bom demais E aí? Vou só levar o Natal aqui de volta Vai lá não Esquenta a cabeça não Que eu me vire É eu me vire aqui com o Fagner aqui Esquenta não Não, eu estou voltando E aí patrão Tá dando uma A lavada do caminhão Vão Cara E aí Vai botar uns adesivos pra nós Botar uns adesivos no truck aí né Nos trucks e no Bobcat Eu achei uma um caminhão aí né Botar na escavadeira também Bom Esse aí você vai montar o sistema nele? Esse aí eu vou pôr um Vou pôr um Vou fazer um endamp Vou fazer uma carretinha de mel Aí vai ter que cortar o chassi dele Alongar tudo né Não Não? Vou botar depois do Natal pra mim No final do ano Eu vou botar um trailer agora Natal você que mexe com Eu faço direito Cortar, emendar, caminhão Você que mexe com isso? Esse amarelão aí foi ele que fez Você que cortou aquele branco que tá lá atrás lá E emendou nesse amarelo aí? Não, esse aqui era outro Foi rapaz Foi né Aquele branco que tá quebrado lá atrás Foi você que montou Foi o da batilha Ele cortou ele e montou nesse amarelo aí Aí é um homem bruto hein Pra mexer com esse trem Ele é bruto? Aí o homem é bruto Ficou Ficou Rapaz eu vi lá Eu tava mostrando o caminhão aqui Tô fazendo um vídeo aqui Pra pôr no meu canal do YouTube lá Pra galera lá do Brasil ver Que aqui não tem moleza não Conta aí Val Você que é patrão Conta aí Você chegou aqui Você tinha esses caminhão aqui? Quando eu cheguei? É Quando é que você começou a virar patrão aqui assim Começar a ter suas coisinhas E montar o seu negócio? Ah depois de uns 5 anos Você tava aqui? Depois de uns 5 anos que eu tava aqui Trabalhando na marreta Na marreta braba meu velho Fui no Brasil Eu voltei Não Quando eu fui no Brasil Não Depois de uns 4 anos Quando eu fui no Brasil Primeira vez com 5 Já tinha 5 anos Mas eu já tinha acho que 1 ou 2 anos Que eu já tinha conversado Quando eu fui Primeira vez Eu já tinha meu negócio Hoje você fala inglês Como é que tu aprendeu inglês aqui? Ou tu veio do Brasil Sabendo inglês Não Eu vim sabendo pouquinha coisa Mas eu estudei aqui E você estudou? Foi pra escola? Quando eu cheguei Quanto tempo você foi pra escola? Foi um ano e pouco Aí foi o que te alavancou Pra você poder Pegar serviço Se não estudar Não vira não É né? Tanceira Massa Morava em Berkeley rapaz Eu ia a pé pra escola Não tinha dinheiro pra comprar carro Não tinha dinheiro pra nada Eu ia a pé Quantos quilômetros? Ah não É longe É longe? A gente morava lá na sexta Você sabe onde é que é a sexta? Ali onde o Délio tinha aquele condomínio Aham Morava lá na sexta E ia a pé pra... Ixi cara Umas duas milhas Isso tudo pra ir pra escola? É pra escola É galera Quando eu cheguei não tinha carro Não tinha porra nenhuma Tinha dinheiro pra comprar o carrinho Eu tirava lá também Esse aqui foi o que eu fiz seu Esse daí também Doze anos você fez esse caminhão aí? Doze anos Rapaz tem quantos anos tu tá aqui? Vinte Natal tá uma pancada Dezenove Fazer vinte É vinte com dezenove Dá na mesma Você já tem doze anos que eu fiz esse caminhão aí E você já voltou no Brasil quantas vezes? Nenhuma vez Por causa do documento É... Mas não tenho interesse por enquanto não Por enquanto não vai ficando por aqui né Natal Tá ótimo Tá ótimo É Não tem que soltar assim não Tem que soltar quente Hoje a gente tá cobrecendo no campamelo Pra fazer eles embora pro Brasil de morte Não Não Ficar quente Nós três né? Nós três Nós três Não Vocês provou dessa poeirinha aqui ó Onde saiu dólar moço Não vai embora mais não Não mostra pra lá não Senão o povo vai ficar com medo Não Aqui ó Aqui nós tem que mostrar ó Daí onde sai a bala Aí daqui onde saiu Isso aqui é uma casa Vocês demoliu é? Aqui de cima lá é Aí tem lixo de tudo quanto é tipo Esse preto aí Esse trem o Fagner trouxe ontem de uma casa que Que caiu lá em Modesto Aí tem lixo de Essa aqui é de uma casa que a gente fez uma demolição Essa madeira nova E tudo é os framing Framing de madeira Framing de madeira Estrutura né? As caídas Estrutura da casa Isso aí não dá nada Paulo Tem lógica? Uma casa Praticamente de framing Uma casa todinha Pouca madeira lá pra cima Que as madeiras novas Tudo é de lá Mas o Isso é uma casa Uma casa Tem base E o lixo O lixo tá mais pro fundo Mas isso aí é madeiramento da casa E aí como é que funciona esse lixo aqui Vocês levam pra onde? Eu meto na caixa e levo pro dump E quando você para numa caixa de dump Pra jogar esse lixo fora lá? Ah isso aí depende né É por peso É por peso? É por peso Tonelada né? Tonelada no caso Fica 59 dólares cada tonelada Plus tax Mais taxa né? Mais taxa 8.75% Acho que agora já tá 9.75% Subiu Não beleza Fala compadre É galera é isso aí Vocês tão vendo aí que aqui não tem moleza Vamos procurar saber mais informação aqui ó Tirar um pouquinho mais a curiosidade de vocês Ô mestre Eu sei que é o homem da solda aí Que trabalha com esse sistema de De montar Chassi Essas paradas aí Você aprendeu aqui ou já fazia esse tipo de serviço no Brasil? De solda Essas coisas? Desde 12 anos Aqui Desde 12 anos de idade Você era moleque ótimo? Seu pai mexia com isso? Não Entrei no Alcina Depois fui dono no Alcina Muitos anos Depois vim pra cá E aí cheguei aqui Falou Não vou mexer com isso aqui Esses meninos tão precisando de um cara pra soldar um caminhão Não Fui mexer com o carro Carro batido Aham Trabalhei na Freemachine de 5 anos Depois fui fazer caminhão E você acha que compensa mais mexer com isso? Com o caminhão? É Nossa não tem nem comparação com o carro pequeno não É né? Não tem nem comparação Esse caminhão aqui foi 8 mil que eu fiz cedo 8 mil Dois dias De mão de obra Dois dias Dois dias só de mão de obra Só Cortando e soldando Montando tudo Sistema hidráulico Tudo Você faz tudo Faço tudo 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 E pra legalizar esses trencinhos Ou eles não querem saber? Você leva na bisturinha Tipo assim Você pegou aquele caminhão que tava lá Cortou ele o sistema dele Posso pegar aquele caminhão Cortar e pôr em cima Eu posso arrancar esse sistema desse aqui E cortar qualquer um desses aí Pouco Não tem nada a ver Você vai lá no DMV Ele checa o trabalho Você paga o imposto Então você Pode ser até carro também Eu posso pegar esse carro aqui Fazer o que eu quero Rachar ele no meio E botar metade Mercedes Metade BMW É meu Pode E lá eles vai Vai pagar Então eu entendi Ele tem essa vantagem Só pro entendimento final aqui E você corta é aqui né? Não Ou é aqui? Você tá vendo aquele caminhão lá? Aham Tira os eixos dele Os eixos? Tira os eixos Emenda o mesmo A largura do chassi pra trás Com outro pedaço de chassi Faz o tamanho que você quer Põe os eixos Parafuso Lá no final E vem e põe E quando esse tipo Só limpa Põe dentro do outro Parafusa Só isso Quando é que é tipo lá Você quer só Você pegou esse sistema aqui cortado Uhum Cortado aqui Já Você Tá vendo? Ah tá Aqui só vem Ah tá Aqui tá o corte O outro tá aqui dentro Aí um veste Um veste no outro E você Vou parar aqui ó Esse é do caminhão original Olha lá galera Tá vendo a lâmina lá? É Tá só parafusado Aquele mais curtinho Não é soldado nada Tá vendo? Olha lá Não é nada Só parafusado Faz os furos Parafuso Mete esses parafusos pra tu que lado aqui Pra reforçar e acabou Você nem de solda Nada Nada Só tira os eixos Só que vem do outro sistema E pronto Aí depois Aí tem que mandar fazer o cardano O tamanho certinho né? Só faz o cardano do tamanho certo E pronto Acabou Caramba Você vai lá Ele só levanta aqui Chega Qual foi o trabalho Você paga E no dia você tá trabalhando E para quem tá montando um sistema desse aí É oito mil A sua mão de obra Incluso as peças E tudo? Nada, nada Nada de peça Nada, nada Esse é seu trabalho Esse é meu trabalho Aí as peças tipo Fazer o cardano Fazer Esse é o cara que faz O cardano já traz o caminhão O sistema Aí já é o extra Que o cara que tá comprando o sistema É Tem que gastar Vai gastar Se ele quer fazer o caminhão Ele vai falar pra mim E eu dou o preço da mão de obra Fazer pra ele Ah, então ele traz tudo pra você Ou seja, ele tem que comprar os treinos Você vai dar uma lista pra ele Do tipo que ele quer né? Você fala Eu quero meu caminhão roll-off Se eu quero de caixa Se o sistema que ele faz Eu faço pra ele De gabina De... Faço pra ele Interessante cara Bom... Esse aqui você pega ele grandão A cabine né? Aquelas cabines que tem um... Eu faço esse trabalho que você tá vendo aí Esse aqui Esse aqui já foi cortado né? Dá pra ver aqui pela pintura né? Esse aqui é aquelas cabines Que vem com o quarto atrás Você vem e rapa a cabine pra trás E deixa só o... Só o meio dele Só o meio dele Faço o caminhão original de novo Caramba hein? Aí é um homem bruto Viu irmão? Seu nome mesmo? Natalício Natalício Aí é o seu natalício aí ó Garrado na merda Lá da Piracanjuba Lá da Piracanjuba Lá da Piracanjuba Gosta do piquezinho? Ô Tá até com saudade né? Mó saudade velho É um piquezinho Com aquele franguinho de caipira E a jabuticaba? Nossa senhora Licorzinho de jabuticaba No final da tarde é bom hein? Nossa senhora Vamos falar da fruta né? A jabuticaba Acho que o primeiro porra que eu tomei Foi meu pai uma vez Fez uns licor de jabuticaba rapaz E aí Você entrou? E aí eu era molecote O meu pai vem quando ele bebia Me dava uma provinha né? Aí ele viajou rapaz Com minha mãe E eu peguei Entrando nesse negócio Isso aqui eu sei que é uma garrafa De 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 Dois litros De vinho É Aquela garrafinha de coca Dois litros Que ele meteu a pinga dentro lá Com o licor Ele deixou conservando lá um tempão Aí eu entrei nesse treino Apoio um pouquinho Quando eu fui ver Fui beber Fui beber Tava tonto Tava tontinho Dez Doze anos de idade Tontinho Ainda bem que Na época Na época Meus pais não estavam lá Que se eles pegassem Eles chegassem no dia E vencem de ressaca Eu ficava bravo Meu pai Ele deu falta do negócio lá né Da Da pinga Ele falou O que foi beber Isso aqui Não Acho que foi o Elvis O Elvis era o caseiro Lá de casa Lá que Cuidava do jardim Lá Acho que foi Quando ele vinha aqui na cozinha Pegar alguma coisa pra beber Mas Eu menino Meu pai não ia ficar Também Desconfiar muito de mim Não Mas Só o Elvis Acho que eu joguei a culpa no Elvis O Elvis Deve ter levado a comida de rabo É isso aí galera Fizemos um vídeo aí Natalino Com Fagner Cantou Canta uma moda aí Fagner Vixe Agora acabou Vixe Esse cara tem a voz De locutor de roda Vixe Agora acabou Abriu a porteira Viajou Viajou Falou galera Um abraço Até o próximo vídeo Mostrei a vocês Os caminhões Que estão aí Agora eu vou começar A desivar aqui Esse lado de cá Já está pronto Para chegar o Bet A gente vai fazendo Os vídeos Mostrando para vocês Um pouquinho Do meu trabalho Também Mais um pouco E resultado final Nos vídeos Seqüentes Para frente Valeu Um abraço A gente se vê Tchau Tchau